Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos fazer a linha 05, Ressaca Jardim Imperial. Música Hoje o carro escalado ao prefixo 1769 da sua Atibaia, um ônibus modelo Kaio Apache VIP 4SC, um chassi Mercedes-Benz, o F1721-59, Bluetech 5. Então vamos lá né pessoal, estamos a bordo aqui do carro 1769 da sua Atibaia, na linha 05, horário das 11h20 de segunda a sexta. É, é. Não, os passageiros. Entendi errado. Entendi errado. Não, os passageiros. Entendi errado. 100-100. 3. 4. Pessoal aqui a nossa direita é o ginásio de esportes Elefantão Pessoal ali a nossa esquerda é o parque Edmundus Anony Pessoal ali a nossa direita é o parque Edmundus Anony Pessoal ali a nossa direita é o parque Edmundus Anony Pessoal ali a nossa direita é o parque Edmundus Anony Pessoal essa escolinha aqui na nossa frente é a escola Florencio Pires de Camargo E a nossa direita aqui é o cemitério São João Batista Pessoal ali a nossa direita é o parque Edmundus Anony Pessoal ali a nossa direita é o parque Edmundus Anony Pessoal ali a nossa direita é o parque Edmundus Anony Pessoal aqui a nossa esquerda é a Santa Casa de Atibaia Pessoal aqui a nossa esquerda é a Santa Casa de Atibaia Pessoal ali a nossa direita é o parque Edmundus Anony Pessoal ali a nossa direita é o parque Edmundus Anony Pessoal ali a nossa direita é o parque Edmundus Anony Tchau, tchau. 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 Pessoal, estamos passando aqui pela rodoviária de Atibaia. Tchau. 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 Pessoal, estamos passando aqui pela região da Seletinha. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.